A Caidu se preocupa com a família brasileira da classe C, em levar acesso à moda com produtos de qualidade e a preços justos. Além da moda, entendemos a importância do acesso à cultura. Por isso, nos unimos ao Cine São Paulo, que leva o cinema inteirante para a gente mais carente do Estado. O Brasil possui uma característica que 92% dos municípios não têm sala de cinema. Segundo o IBGE, 60% dos jovens até 17 anos nunca foram a uma sala de cinema. É um espaço muito imersivo. Você entra pensando, ah, não faz isso tão legal, por conta que, ah, um caminhão, um cinema, não tem muito a ver. Mas foi feito de uma forma, com uma maestria tão grande, que não percebe isso dentro do caminhão. Você acha que mesmo que você está dentro de uma sala de cinema, com pipoca, refrigo. Vim com os amigos é uma coisa muito gostosa, porque a gente se diverte muito, a gente ri, a gente pode comentar, alguém que vai entender. E é uma coisa, tipo, diferente, né, que a gente não faz todo dia ir no cinema com os amigos, ainda mais dentro de um caminhão. Contribuir para a formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Ao entrar no caminhão e entrar na sessão, aquele olhar de ó, de admiração, de surpresa. Quem gosta de cinema aí? Eu assisti a primeira sessão, que foi Moana. Eu gostei muito da parte que eles vão derrotar, né, o vilão do filme, por conta que ele mostra, né, que quando ele é derrotado, mostra que dentro de uma pessoa ruim, dentro de uma coisa má, se você cuidar dela com carinho, você pode ver que ela tem uma coisa muito boa por dentro dela. Isso marca, marca positivamente em uma criança. Então é uma experiência que vem a agregar. São projetos como esse, que levam a magia do cinema até as pessoas que não têm acesso, que fazem a diferença hoje em dia, tanto socialmente quanto culturalmente. E tem sido um grande sucesso e espero que, junto com a Caidu, a gente possa chegar aos outros 92% dos municípios do Brasil que não têm cinema. Durante esses seis anos, já estivemos em 31 cidades diferentes, levando diversão para mais de 35 mil pessoas. Nós queremos fazer a diferença na vida da comunidade, então é gratificante cada sorriso e agradecimento que recebemos. Essas atitudes nos mostram o quanto estamos no caminho certo. Caidu!